emissoras. Retrospectiva Secretaria de Cultura e Turismo dois mil e dezenove. Cê curte em Jaguaretama, cultura vive assim que se faz. Cê curte em Jaguaretama, manifestação tradição popular. A Secretaria de Cultura e Turismo de Jaguaretama tem conduzido a política cultural do nosso município, planejando, executando e fomentando todas as atividades culturais por meio do apoio governamental e parcerias público privado. Confira conosco o resumo das ações culturais durante todo o ano de dois mil e dezenove. Cê curte em Jaguaretama, manifestação tradição popular. Mais de duzentas e cinquenta famílias beneficiadas pelo projeto Cultura Arte, escola de artes para todos, com aulas de violão, teclado, flauta, balé, dança, teatro e canto. O projeto também contribui anualmente com a renda financeira de oito pessoas, entre elas, facilitadores e coordenação. Participação e envolvimento nos fóruns de políticas públicas da nossa região e estado. Lançamos a temática da quadrilha Flor do Sertão dois mil e dezenove. Capitamos parcerias para o movimento Junino. Fomos selecionados pela segunda vez no edital mecenas do Ceará para o sustento financeiro da cultura arte por mais um ano. Em março, terceiro carnaval dos filhos e amigos de Jaguaretama. Realizamos o segundo carnaquites. Participamos das atividades da semana da mulher Jaguaretamense. Realizamos a posse do Conselho Municipal de Cultura e Turismo. Realizamos a segunda edição da Paixão de Cristo Infantil com a participação de setenta e duas crianças da cultura arte e escolas municipais. Realizamos a quinta Paixão de Cristo adulta com a participação dos alunos da cultura arte e convidados. Estivemos presentes no Fórum do Vale do Jaguaribe. realizamos a confraternização de Páscoa da Escola de Artes. Organizamos a festa em homenagem ao Dia das Mães dois mil e dezenove. Apresentações culturais da Escola de Artes. Realizamos palestras como a Famílias em Alerta para os alunos e pais da Escola de Artes sobre combate contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Apoiamos aos festivais juninos escolares e comunidades. Realizamos o primeiro Festival Jaguareta Mense para quadrilhas juninas comunitárias do Vale do Jaguaribe. Realizamos a décima sexta edição do Arrasta Pé Flor do Sertão. Realizamos o terceiro workshop junino com oficinas de capacitação para os quadrilheiros do município. Levamos a quadrilha Flor do Sertão na etapa Ceará Junino do Vale do Jaguaribe a conquistar o título inédito de segunda melhor quadrilha e nos destaques. Melhor rainha e melhor casamento. Fomos classificados no edital Ceará Junino e ganhamos o recurso para ajudar na manutenção da quadrilha Flor do Sertão. Conquistamos o título inédito oitava melhor quadrilha do estado do Ceará no campeonato cearense de quadrilhas juninas dois mil e dezenove. Buscamos ativamente a efetivação do edital toda banda uma escola. Edital este que ganhamos os instrumentos para a reimplantação da banda de música Francisco Bandeira. Apoiamos as festas da semana do município onde realizamos terceiro concurso rei rainha do forró, pau de sebo, corrida de jeque, miss e mister, show de calouros, café, prosa e poesia, apresentações culturais, sarau da consciência. Realizamos a confraternização da quadrilha Flor do Sertão dois mil e dezenove. Iniciamos a confecção da decoração natalina. Planejamos a semana da criança com a cultura arte e biblioteca. Participamos com os alunos da cultura arte do evento de entrega da Brinquedo Praça. Apoiamos a edição Jaguar Disney dois mil e dezenove. Realizamos a semana da criança, biblioteca em ação. Participamos através da cultura arte da semana do bebê dois mil e dezenove. Realizamos a formação Todos Contra o Racismo para ONUCA. Realizamos a caminhada Jaguaretama por uma infância sem racismo. Realizamos a reunião do Fórum de Políticas Culturais do Vale do Jaguaribe com a eleição da nova diretoria para o Bienio dois mil e vinte, dois mil e vinte e dois. Realizamos o segundo desfile cultural com os alunos da escola de artes. Entregamos a decoração natalina das praças e principais avenidas. Realizamos a segunda mostra de artes com o musical Amor Nordestino da Cultura Arte. Compomos e gravamos música da gestão rumo ao novo com o povo. Apoiamos o evento Parque para Todos. Apoiamos o grupo de Reisados e Caretos, coração lutador da comunidade Bom Jardim. Gravamos o videoclipe de Natal da Cultura Arte dois mil e dezenove. Realizamos a confraternização de fim de ano da Cultura Arte, escola de artes para todos. Arrecadamos alimentos para a campanha Natal Sem Fome, através da Cultura Arte. Todas as ações só foram possíveis por causa da boa administração e investimentos da gestão municipal e parceria com o governo estadual e o setor privado. Valorizamos as manifestações culturais que expressam nossas tradições e contribuímos com o turismo do nosso município, além de fazer nossa cultura conhecida e reconhecida por toda a região jaguaribana, estado e país afora. Prefeitura Municipal de Jaguaretama, Secretaria de Cultura e Turismo, gestão, rumo ao novo com o povo. Secundi Jaguaretama, cultura vive assim que se faz. Secundi Jaguaretama, manifestação tradição popular. E aí